Jove voltou ao Pantanal, decidido a dar um novo rumo na vida. E o primeiro passo é tentar se entender com o pai. Ele tá empenhado, viu? Pra quê? Pra provar pro senhor e pra todo mundo aqui que ele é um negócio. Eu vou me acertar com meu pai. Eu vou me acertar com ele. Eu preciso da sua ajuda pra isso. Hoje, Pantanal.